Oi, vou mostrar para vocês mais uma frutífera para você ter no vaso, na sua casa, no jardim, na frente de casa, que simplesmente é maravilhoso, principalmente aqui no Nordeste, que é uma das nossas frutíferas principais, o caju, olha só, não sei o que, porque caju no vaso não vai produzir e tal, esse pezinho de caju que eu tenho aqui, olha que maravilha como é que ele está, lotado de cajuzinho aqui, vai produzir com força, você vê que ele está bonito, ele estava muito feio e eu peguei e botei forte frutas nele e simplesmente você vê por aqui, que as folhas estão maravilhosas, estão saudáveis, essas mais antigas estão feinhas aqui, mas você vê que as novas estão saindo maravilhosas, então é sinal que ele está saudável e ele vai produzir com força. Ah, e mais uma coisinha, como diz o Claudio Lesser, se você puder, deixe um like, se inscreva no canal, dá uma divulgada aí com seus amigos aí, entendeu? Eu tinha passado, pensado em dar uma parada e tal, mas meus amigos me incentivaram e eu vou continuar e vou continuar com força, então se vocês puderem dar uma ajuda aí, top 10, valeu!